Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Uma novidade, saiu agora há pouco, olha que loucura rapaziada Doideira, Supercell e o Clash Royale postaram agora uma imagem Esta imagem que você tá vendo aqui com o seguinte frase, irmão Apenas um pouco do que estamos trabalhando neste momento rapaziada Olha que loucura Uma imagem, cara, que pra todo mundo diz muito, cara Uma simples imagem, mas que diz muito, tem um significado muito grande Tem uma imagem, roi, eu tenho que aggir aqui Tem uma imagem com um símbolo de torneio Cara, que loucura, isso pode ser realidade, cara Isso daí pode se tornar realidade, é o que a gente sempre conversou Sempre pediu, sempre falou a respeito E hoje a gente teve essa informação de que a Supercell, o Clash Royale Tá trabalhando nisso, tá pensando nisso, cara Olha que da hora, irmãos Isso foi uma novidade, aí saiu de última hora E já vim correndo aqui trazer pra vocês Porque essa novidade é muito bacana E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês esperam? Cara, essa imagem pode gerar muitas ideias Muitas coisas podem acontecer Mas a gente não sabe ainda, né? Até onde a gente pode imaginar que isso daí chegue, né? Então, uma ideia a gente já sabe Eles estão trabalhando em torneios E agora é oficial Porque eles postaram isso Nas páginas sociais, nas redes sociais deles, cara Olha que top Eu queria conhecer a informação O sentimento de vocês O que vocês acham a respeito O que vocês acham de torneios no Clash Royale Deixa aqui nos comentários Eu vou querer dar uma olhada Ler todos os comentários E, de repente, a gente troca uma ideia Pra poder entender O que será que a Supercell tá planejando O que será que virá aí numa próxima atualização Será que tá próximo? Será que tá ainda muito longe? A gente teve um balanceamento agora há muito pouco tempo Mas já veio essa notícia bombástica, como eu disse De torneios no Clash Royale Será que vai facilitar a vida pra todo mundo? Os torneios mais fáceis Mais fáceis de serem realizados Realizados dentro da ferramenta Meu Deus Tomara que seja E tomara que a gente saiba disso o quanto antes Agora eu só quero saber uma coisa A confirmação E como funciona, irmãos Então é isso daí Se você curtiu o vídeo Esse vídeo bem curto aí Mas muito importante de trazer pra vocês Pra todo mundo saber Que a Supercell O Clash Royale Estão trabalhando Em torneios no Royale Cara, que loucura Não esqueça Não esqueça de comentar aqui embaixo O que vocês acharam disso daí Se vocês estão ansiosos Se vocês acham que será De uma forma ou de outra Coloca aqui embaixo Eu vou responder todo mundo E é isso daí Espero que tenham curtido esse vídeo Muito top Que eu adorei fazer Porque é uma novidade que eu queria, irmãos É uma novidade que eu queria Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Já deixa aquele like pra fortalecer Se você é novo no canal Já chega junto Já mete Inscreva-se aqui nesse canal Pra não perder mais nada Saindo outra novidade De outro assunto Ou deste mesmo assunto Eu venho correndo pra cá Trazer a novidade pra vocês Então é isso daí, irmãos Tamo junto Espero que tenham curtido esse vídeo Deixa o seu like Não me venham com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto